A ferramenta varinha mágica no Paint.net fornece uma maneira simples de selecionar áreas de uma imagem que contém uma cor ou cores semelhantes. Os resultados nem sempre são perfeitos, como iremos ver, mas geralmente são mais eficientes do que os que obtemos quando, por exemplo, utilizamos a ferramenta selecionar com laço. Podemos pensar na varinha mágica com um comportamento semelhante ao do preenchimento do balde de tinta, só que ao invés de preenchermos com uma cor, o que iremos sim é remover parte de uma área que tenha essa cor. Neste exemplo de imagem vamos clicar em qualquer zona de imagem, utilizando a varinha mágica, e as outras áreas de imagem com a cor igual ou semelhante serão selecionadas e incluídas nesta seleção. Eu posso então removê-los, pressionando a tecla Delete, o objetivo será remover esta imagem, o fundo da imagem. No entanto existem, neste caso na imagem basta clicar numa área porque todo o fundo é igual, mas existem outras em que o tal não é possível. Então existem aqui opções que também estão associadas à ferramenta que permitem trabalhar no fundo essa seleção da varinha mágica. A primeira tem mesmo a ver com o modo de seleção, neste caso aqui o substituir. O substituir vai substituir todas as seleções que eu tiver feita anteriormente. Portanto, se eu clicar para ativar a área que quero selecionar, se eu fizer uma seleção posterior, a seleção anterior irá perder-se. Tenho aqui o adicionar, que permite-me adicionar outras áreas para além da que eu esteja primeiramente selecionado. No caso aqui da imagem que tem um padrão de cores, com mais padrões de cores a imagem do que a anterior, torna-se mais difícil a utilização da varinha mágica, portanto será necessário utilizar estas opções. Então a primeira será o substituir e se reparem, eu apenas tenho aqui um ponto e pouco mais. Significa que não existe aqui outros pontos iguais que eu possa selecionar como na imagem anterior em que eu tinha uma zona contígua com mais imagens. Isso é mesmo o modo de preenchimento contíguo, ou seja, o que nós estamos a utilizar. Ou seja, apenas este ponto aqui à volta será selecionado os que tenham a mesma cor. Para eu tentar aplicar o que fiz na imagem anterior, eu vou ter de aumentar aqui a tolerância. E a tolerância tem a ver com o nível de representação numérica de semelhança entre o ponto que eu selecionei e as cores que estão, neste caso, no modo contíguo, ou seja, à volta da minha seleção. Eu poderei então aqui fazer o delete e remover a zona da minha seleção. Também é possível, caso a imagem o permita, eu selecionar várias zonas da imagem ao mesmo tempo. Neste caso aqui eu vou alterar o modo de preenchimento para global. E basta eu pressionar um ponto e tudo o que estiver na imagem que contenha a mesma cor semelhante, consoante a tolerância, será selecionado e poderei assim mais rapidamente tentar obter a remoção do fundo. Ter atenção que, por vezes, a imagem contém pontos que têm também a cor semelhante ao que foi selecionado. Neste caso aqui será importante ter atenção a isso e reduzindo aqui a tolerância de modo a evitar essa eliminação imedijada. Também poderá-se fazer um zoom à imagem para trabalhar com mais proximidade dos contornos. No entanto, ter atenção que, estando em modo zoom, a minha tolerância também deve ser menor, porque eu poderei estar a eliminar algum ponto, ou selecionar algum ponto que seja importante na imagem.